Olá meus amores, como vocês estão? Hoje eu vou ter mais um vídeo para vocês, não sei se vocês estão notando alguma coisa diferente no meu rosto Eu resolvi fazer esse make porque eu tenho visto em vários instagrams de make que a sobrancelha está sendo feita um pouquinho diferente do que normalmente a gente tem visto por aí Ela está sendo um pouquinho mais marcada e eu achei muito bonita e eu adoro, né? Então eu resolvi fazer porque a minha sobrancelha, tá vendo? Ela é bem falhadinha e eu acho que esse novo jeito agora de fazer Ela ficou assim bem destacada, eu acho que a maquiagem fica mais destacada e aqui nos Estados Unidos as americanas amam, né? Essas meninas que fazem maquiagem elas adoram a sobrancelha mais marcada, então por isso que hoje eu vou mostrar para vocês como que eu tenho feito a minha sobrancelha No outro vídeo até algumas meninas me perguntaram como que eu faço minha sobrancelha, então agora eu vou mostrar para vocês Essa aqui já está pronta, olha também que ela está bem marcada e agora eu vou fazer essa aqui com vocês O que a gente vai usar? Eu vou usar um lápis para sobrancelha, eu adoro esse lápis aqui, esse aqui eu compro na loja de cabelo Nós vamos usar o pentinho, né? De fazer sobrancelha com a ponta chanfradinha Nós vamos usar o pincel e vou usar esse lápis Um lápis mais, ele não é totalmente branco não, ele é um bege E vou usar o kitzinho de fazer sobrancelha Então vamos lá Eu vou pegar o lápis e vou... Deixa eu dar um zoomzinho Lembra que eu falei com vocês o produto para tirar a oleosidade da pele? Gente, pensa no produto bom para tirar a oleosidade da pele, eu amei, nosso pai Acabou, agora eu só uso ele Olha o caminhão, esse caminhão me persegue, só pode, esse caminhão me persegue Espera aí, deixa eu fechar a porta Nós vamos vir aqui, eu vou estar olhando aqui para baixo, tá? Mas eu acho que vai dar para ver legal Eu vou vir e vou marcar minha sobrancelha toda primeiro, do início ao fim Ó, vem bem aqui, ó, bem no finalzinho, bem aqui no início, né? Que o final está lá Tenta marcar o mais certinho que você puder, tá? Porque essa base aqui é que vai prevalecer Gente, essa sobrancelha, para quem gosta da sobrancelha mais marcada Isso aqui eu só estou dando uma dica Feita a nossa marcação, tá vendo que ela está bem aqui no início? Agora você vai vir com o kitzinho de sobrancelha Eu uso o que você tiver Eu vou usar esse aqui, é o Brown Fix Ele é da Milani, você compra na CVS Para quem mora aqui nos Estados Unidos, você compra na CVS Ou então você pode usar uma sombra que você tiver, que mete aí com a sua sobrancelha Que fica mais ou menos parecida E vou usar essa última cor aqui de baixo, ó Vou pegar com o nosso pincelzinho enxafradinho para a sobrancelha E vou vir, vou começar do meio E vou pentear para cima, tá? Bem de leve Não vou pegar mais produto Ok, tá vendo? A gente pegou bem aqui, ó Daqui mais ou menos até o final, né? Agora eu vou misturar essa mais escura Eu faço assim Eu vou misturar essa mais escura com essa de cima, mais clara Para a gente fazer aqui o início dela Que a gente não quer também, a gente quer marcada Mas a gente só quer a linha marcada Você não quer que a sua sobrancelha fique toda preta, né? Olha a diferença dessa Tá vendo que ela não tá assim Ela tá bem marcadinha, mas só embaixo Ela não tá marcada toda preta, toda pintada em cima, não Então eu vou misturar as duas cores De cima e de baixo, ó Eu vou pegar essa e vou misturar com essa Tiro o excesso Sempre uso aqui, ó Para tirar o excesso E vou voltar aqui, ó, no início Para fazer o degradê, né? O ombre Porque aí, ó Essa segunda aqui Quando você pega Vai dar aquela Aquela impressão Que é o do fio Do fio mais ralinho E vai engrossando a sobrancelha Que normalmente as sobrancelhas são, né? Então você vai pegar esse segundo aqui, ó Para a gente fazer aqui o início E olha como que fica Agora, vai vir a parte que a gente vai Que a gente vai destacar bem mesmo essa sobrancelha Eu vou vir com o meu lápis Que eu adoro, gente, esse lápis É... Ele é de brown fit também, né? Ele é lift Ele é para levantar a sobrancelha E vou vir e vou pegar aqui na metade, ó Bem rente o lápis que a gente passou Ó Só mesmo um pouquinho mesmo Você viu que eu não passei Não passei aqui no início Porque a gente vai vir esfumando aqui O que sobrar A gente vai vir esfumando Ó E olha como que fica E para terminar Eu vou usar uma mascara Para cílios mesmo Só que eu vou usar transparente Para dar o acabamento Eu tiro todo o excesso Todo o excesso do... Do pincelzinho, né? Que vem E vou passar O batom que eu estou usando Eu espero que vocês tenham gostado Gente, é assim que eu tenho feito Minha sobrancelha Nesses últimos... Nesses últimos dias Quando eu faço uma maquiagem Assim, para sair Alguma coisa assim Eu sempre uso essa Que eu acho que destaca bem O olhar A sobrancelha Eu acho que fica bem destacada O batom que eu estou usando Ele é da Sephora Eu comprei na loja da Sephora Ele é daquela marca Tatum Que eu achei lindo Esse batom Maravilhoso Ele é matte Na hora que você passa Ele vai secando E vai ficando matte Eu adorei Eu adoro esse efeito matte Eu vou colocar lá no blog O número dele, tá? Eu comprei na Sephora Na semana passada Então hoje foi esse o vídeo Bem rapidinho É só para mostrar mesmo Como que eu faço A minha sobrancelha Como eu tenho feito Minha sobrancelha Nos últimos dias E está usando mais Essa marcaçãozinha embaixo Tá, gente? Pode usar sem medo Eu tenho visto bastante Em tutoriais E no Instagram É o que eu mais tenho visto É esse tipo de sobrancelha Mais marcadinha E eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Foi bem rapidinho E um super beijo Para vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau